E aí, isso daí com a gente Play da Vila Cureirinha tá aqui Chama, chama Chama, chama o sapinho Chama, chama o sapinho Chama o sapinho Chama o sajô O sap, o sap, o sapinho faz a O sapo é um, a, um Toma, 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 toma Toma, toma, toma Mome, mome, meia ou duas Mome, 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 mome Mome, meia ou duas horas Elas sobem a rua da mina já querer Monarch no mesmo Isso está aqui Só que quer que seis Sabe por quê? Trinta uma, toma Toma, toma Eu quero ver, quero ver, quero ver Vai LinkedIn, Dj Dois Teve E vamos! E vamos! E vamos! E vamos! E vamos!